Universidade Oriental Timor-Loroçai Unital foi graduação do estudante finalista Cira, Ceremonia de graduação de Halao e Unital 6ª Luba. O estudante finalista Cira incluímos Blandina Mauno, Estagiado Jornalista e Oswaldo Timor-Loroçai Corporation. E a Ceremonia de graduação Blandina agradece a entidade que o entidade foi um apoio para ela, mas que a sua desafio foi, mas que a paciência foi, por alguma maneira, foi, para morrer. Obrigado, Bate, Pulo, Nanai. Háu respeito ba. Pagina Wotu. Liliu, hau liinan aman, nomos, monsira. Noo, família, senabemak, uhingkalam, ita. Hamutu. Háu, senabra, kikwanidane, maa, maski. Ita, hareba, fatim, lasso-stim, tibembe. Dice, se lituán, maa, vekta, paciência tambi, temi, papi, mochisalem. Agora, iha, vibe, ni danen, hau agradeciteves. Uzi, durante hau escola, idane, maski hau soro, desdifizbarak, maa ve, hau paciência. Tambi, te pucamunero, en saba, ita, nyamboris. Iha, vibe, ni danen, hau, ni danen, hau, agradecite, moz, ba, hau nina naman, nomos, halumau, sira. Nebe, magburante, suporta, hau, toko, hinorun, hau, sucesu. Nya, dihani, oportunidade, ne, moz, eni, husu, desculpa, karek, durante a escola, halubatrumah, maklakona, ba, famíliya sira nilaran. Iha, fatim, hanen, san, marcos, maunofalo, representa a famíliya, moz, afobrigado, ba, famíliya ruto, nebe, hu, esforço, toma, non, motivação, urhin, lorun, belé, educa, sira, nyayema, belé, reta, sucesu. Hau, atu, moz, hau, tole, kata. Ami, mai, hu, si, famíliya, simplicidad, mai, beh, hu, am, disporchuan, com motivação, nebe, mai, hu, si, emaselo, e am, disporchuan, to, ne, lorun, am, berasai, ema, interdebe, miskita, beledem, itala, beledem, kiri, riku, lari, kia, e am, disporchuan, nebe, si, famíliya, bila, hu, atu, atu, buka, ku, tindu padahal, nyaring, ya, dia, kurang, kata, ku, in, ya, tete, din, hodis, purus, tomok, ma, un, lor, me, bila, duk, disporchuan, e, dite, disporchuan, dite, disporchuan, dite. te, da, hu, atu, ko, jaminan, bahwa, ngalese, ru, tu, imai, semile, kare, kontinua, sepulchuan, pati, i, buka, dalang, kodi, muka, tia, puluh, has, urbua, e nós temos que fazer isso em casa. Também, não sei o que é isso que tem que fazer isso. Se você tem que fazer isso, se você tem que fazer isso em casa. Quando você tem que fazer isso, tem que fazer isso em casa. A primeira maneira é que a gente vai à escola, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso. E aqui para reportagem, Stale News.